A fotografia é a história da vida, e se você perde aquilo, você perdeu grande parte de tudo que você pode transmitir para seus filhos, para seus netos. Eu fotografo essas comunidades há mais de 30 anos. A cidade era carente de mão de obra, então eu acompanhava praticamente todas essas comunidades. Obras, pessoas, batizado, casamento, aniversário, o fotógrafo do interior fotografa tudo. A gente sempre teve uma proximidade muito grande com essa população, tanto de Paracatu, Bento e outros distritos. Era um lugar gostoso. A vida minha foi toda lá, da minha família. E a gente sonhava em ter a vida toda pela frente lá, só que, infelizmente, veio o contrário. Pode falar que lugar é esse aqui? Bento. A rua São Pedro, em seguida a rua São Pedro, aproximando a casa da minha mãe. Hoje me sinto mais forte, mais feliz, quem sabe, eu só levou a certeza. É o nome do sabor que a gente viveu lá, né? Mas é triste, porque teve o que aconteceu. É um lugar bonito, sim. Bom de viver, todo mundo era amigo de todo mundo. O sabor das massas e das massas. É como se eu estivesse lá nesse momento aí. Onde é que você estava no momento do acidente? Na minha casa. E hoje a minha pequenininha tá indo ainda. Sai daqui, velho. Ô gente, tem que avisar o pessoal do Bento. Tem como que avisa? Eu não vou passar na ponte. Eu estava dando banho nela no momento. Eu ouvi um barulho bem distante. Nossa! Ô Paula! Fala pra Paula voltar, mano! Olha! Olha pra Paula! E não achava que era barragem, como todos na comunidade até então também. Não imaginava que fosse. Acabei de dar banho nela. Tirei foto dela, cinco pras quatro. E vi uma moça na porta da vizinha conversando. Eu esperei, me perguntar o que que estava acontecendo. Aí não cheguei a perguntar, porque eu ouvi ela falando que a barragem tinha estourado. Eu peguei ela, o celular, saí no porto e pedia a Deus, que me ajudasse. Eu e a todos a chegar onde deveria chegar. Se pudesse salvar alguma coisa, o que você salvaria? Ai, tanta coisa. Primeiramente, assim... Difícil. Eu pensei em sentir salvada uma... Fiz demais, né? A roupa que ela saiu da maternidade. Veio o álbum de casamento. E assim, né? E vou para as outras coisas, né? Mas, no momento, eu não pensei nisso, né? Pensei depois. No momento, foi salvar ela. Né? E... Depois, a pessoa já tivesse tempo. Eu poderia ter pegado. Estava próximo, né? Da roupa dela. O álbum estava no outro quarto. Mas, se eu fosse, eu ficaria lá. Eu e ela. Tenho certeza. Quando a gente viu na televisão a coisa, a gente assustou, né? E aí, você fica comovido, porque vem na memória todas aquelas pessoas que você... Eu tinha muita convivência com muita gente dali, né? Muitos clientes. E o interior, os seus clientes passam a ser seu amigo. Você passa, praticamente, a viver a vida daquela pessoa. Assim que aconteceu, que passou, as coisas... De imediato, eu entrei em contato. Falei, olha... Fiquei sabendo que vocês perderam tudo. Vocês perderam o álbum de casamento. Perdemos tudo. Não temos nada. Nós não temos nada. Falei, vocês têm um álbum de casamento sim. Vocês vão ter novamente. Vocês podem ficar tranquilos que eu vou fazer o álbum de todos vocês novamente. O que que você acha do gesto, Duca? Bonito. Né? Não tem nem explicação. Cinco anos atrás, que foi o caso, né? Do meu álbum. Talvez outros poderiam. Talvez não ter. É... Eu e meu esposo, né? Na igreja, né? Aqui eu fiz questão de fotografar o convite do meu casamento. Com as mensagens escritas. Como dizer... Ainda pensei assim, né? Eu vou fazer essa fotografia para não perder nunca o modelo que eu fiz, né? Porque papel sempre acaba. Então, ficou na fotografia. O que que você sentiu quando você recebeu, né? Recebendo tudo de novo. Isso. Porque eu fiquei perdido, né? Então, assim... Eu já sabia que tinha como recuperar. Só não sabia que ele ia chegar nas minhas mãos tão rápido. Né? E a felicidade foi... Foi mesmo. Foi mesmo, né? Foi mesmo que te escraas. Foi mesmo, né? Foi mesmo que te escrae a cara, né? E aí... Foi mesmo que te escrae a cara e a cara e a cara está!